Atenção, torcedores apaixonados do Fortaleza! Temos uma notícia bombástica que vai agitar o mundo do futebol e pode mudar tudo. Vocês não vão acreditar no que está prestes a ser revelado, preparem-se para uma informação que vai deixar todos ansiosos e curiosos até o fim deste vídeo. Mas antes de prosseguir, peço que vocês se inscrevam no nosso canal e ativem as notificações, para não perderem nenhum detalhe dessa incrível novidade. Estão prontos? Então, vamos lá! O Palmeiras, um dos principais adversários que o Fortaleza enfrenta, vem passando por uma sequência difícil e repleta de oscilações. Pela primeira vez nesta temporada, a equipe precisa acender o alerta. Após a derrota no jogo de ida contra o São Paulo, pela Copa do Brasil, o Verdão conseguiu vencer apenas uma vez nos últimos cinco jogos. Isso tem gerado críticas da torcida, que pede reforços para o clube paulista. E as novidades não param por aí. O Palmeiras tem recebido sondagem sobre os seus jogadores, e nesta quinta-feira, uma saída foi acertada. O atacante Rafael Navarro está praticamente confirmado como o novo reforço do Fortaleza. O Alviverde não contará mais com o jogador durante o restante da temporada. Navarro tem contrato com o time paulista até 2026, mas está prestes a ser emprestado ao nosso amado Leão. Segundo o jornalista André Hernan, falta apenas Navarro acertar o seu visto de trabalho para que o negócio seja concluído. Aos 23 anos, o talentoso atacante chega por empréstimo de um ano, com opção de compra fixada em cerca de 24 milhões de reais. De acordo com o site Transfermar, o valor de mercado do jogador gira em torno de 4 milhões de euros. É possível que o Fortaleza pague um valor pelo empréstimo, mas ainda não foi definido o preço exato. Agora, imagine só o que essa contratação representa para o nosso time. Rafael Navarro, com toda a sua habilidade e talento, vem para somar e fortalecer ainda mais o elenco do Fortaleza. Essa notícia promete trazer um novo ânimo para a temporada e elevar o patamar das nossas expectativas. Então, inscreva-se agora mesmo no nosso canal e ative as notificações para não perder nenhum detalhe dessa reviravolta surpreendente no futebol brasileiro. E agora, queremos saber a sua opinião. O que você achou dessa contratação? Comente aqui embaixo e vamos juntos compartilhar essa empolgação pelo nosso amado Fortaleza. Inscreva-se e ative as notificações. Até a próxima, torcedor leonino.